Música Galera, se você é gamer, parece que nos últimos meses a gente tá tendo até que notícias bem positivas Quando o assunto se trata de games e de governo E olha, a notícia que a gente tem pra passar pra vocês hoje é uma das mais positivas do ramo Porque, olha só, parece que finalmente foi aprovada a PEC Que vai acabar com impostos sobre jogos e consoles feitos no Brasil E cara, a gente não precisa nem dizer como isso tem o potencial de melhorar ainda mais a indústria dos games aqui no Brasil E dar o devido reconhecimento pro mundo dos games aqui no nosso país Galera, quem fala com vocês é o Lion da Central E agora eu e o White, a gente vai explicar pra vocês como que vai funcionar essa PEC E vamos ver, né, se vai dar tudo certo pra gente, né, cara Porque, vamos falar a real, a gente tá precisando de um pouco de amor pros gamers aqui no Brasil Cara, isso aqui é uma pequena vitória Numa guerra que a gente tá travando aí contra esses políticos que dizem que videogames são violentos Que são responsáveis por tragédias Então isso é uma pequena vitória, mas eu acho que todo mundo tem que comemorar Porque quando foi falado em redução de imposto Qualquer coisa relacionada a games no Brasil Sempre foi alguma coisa negativa Nunca foi uma coisa positiva Então a gente tem que comemorar, velho Exatamente, vamos entender essa história por completo Antes apenas, eu gostaria de te convidar a se inscrever aqui na Central Clicar no sininho de notificações Assim você não perde nenhum dos nossos uploads diários, beleza? São dois vídeos por dia Um ao meio-dia e o outro às sete da noite Então se inscreve pra não perder as novidades do canal, fechou? Pois bem, galera, o que aconteceu foi no último dia sete Que o CCJ aprovou uma PEC pra isenção de impostos em games e consoles fabricados no Brasil O que é isso traduzido pra português se você não entendeu? Basicamente o Senado aprovou essa PEC Que é uma proposta de emenda à Constituição E isso, cara, vai acabar com os impostos pra games fabricados no Brasil A possibilidade seria Se o game ou o console foi feito em território nacional Ele não vai ter mais nenhum imposto sobre isso E aí você consegue imaginar como isso poderia afetar talvez o preço E não só o preço do produto que pode diminuir se ele for feito no Brasil Como também o interesse de outras empresas em vir para o Brasil Produzir games e consoles aqui no Brasil Pra se livrar dessa carga tributária Porque a realidade é que o governo mete tanta faca em nós consumidores de jogos no Brasil Que fica difícil pra uma empresa ter interesse em vir pro Brasil A galera vive pedindo pra Nintendo voltar pra cá Mas a gente já falou isso em outros vídeos Não é interessante pra essas empresas virem pra cá Dito que é imposto demais Burocracia danada Burocracia, né, exatamente E a realidade é que o brasileiro tá numa situação que é tão complicado hoje em dia Você comprar jogos porque o jogo já tem um valor que é meio caro E a gente tá com salário mínimo baixo O país tá em crise A gente tá todo ferrado na economia Que é o que a gente vê Hoje em dia a pirataria reina no Brasil Por causa que o brasileiro não consegue comprar jogos Então, essa medida pra acabar com impostos de jogos e consoles no Brasil Seria extremamente benéfico Porque ia conseguir movimentar uma roda econômica Barateando possivelmente preços de jogos Pro brasileiro poder comprar Diminuir a pirataria E chamar essas empresas de volta pro Brasil Porque, cara, isso daqui é um belo Cortar impostos é um belo do incentivo fiscal Pra essas empresas, não é mesmo? Sim, eu vi gente comentando E eu sou totalmente a favor disso que vocês falaram Que é a questão de A galera vai poder comprar o Mineirinho Adventures Totalmente Com preço aí absurdo de bom, velho Porque é produzido no Brasil, cara O desenvolvedor Eu sei que a galera não gosta muito dele Porque ele foi babaca na época e tal Mas assim, o jogo dele é sensacional, galera Pensa as possibilidades agora de gameplays que vocês vão ter, velho Sensacionais E o PoliStation também, né, cara? O PoliStation, lembra do grande PoliStation? E o PoliStation, é O PoliStation Paga barato no PoliStation Exato Mas tirando essas piadinhas de lado Mano, a Nintendo voltando pro Brasil A Microsoft investindo mais no Brasil Porque ela já investe bastante A Sony também E assim, Nintendo voltou Começa a traduzir os jogos pra português, por favor É só isso que eu peço Exatamente Tipo, essa PEC agora vai entrar em votação no plenário Ou seja, ela foi aprovada como medida É uma proposta de emenda à Constituição Uma PEC que agora foi aprovada É uma PEC justa É por isso que eu falei que foi uma pequena vitória nesta guerra Entendeu? Porque ela ainda não entrou em vigor, galera Ela só foi aprovada agora pelo Senado O Senado falou Beleza, essa proposta é válida Agora Mas só de passar já é uma coisa assim Uou, tá ligado? Já é muito positivo, né, cara? Mas é aquela coisa Apesar disso, ela foi aprovada É uma PEC válida É uma PEC justa E agora fica só na mão dos políticos Agora eles votarem Pra ver se essa PEC de fato vai ser aceita E vai entrar em vigor aqui no Brasil Mas como você falou, cara Pelo menos já foi aprovada Agora só uma questão de votação Vamos esperar que o Congresso vote devidamente Que os políticos tenham um bom senso De conseguir reduzir o imposto, cara Porque é muito complicado no Brasil, velho Não dá Sim, vamos falar real Vamos falar real Eu acho que os políticos Eles já viram a força que os gamers têm Lembra quando o Junior Bozella tentou dizer Ai meu Deus, é culpa do videogame Não sei o que, não sei o que A galera caiu em cima dele Ele fez uma comissão pra debater E no fim das contas Ele mudou a ideia dele Tu viu que ele começou a ceder? Igual a Leila do vôlei Começou a falar besteira A galera foi pra cima dela Explicou como funcionava Deu o ponto da comunidade E ela deu uma recuada também Pediu desculpa Apesar de ter dado um miguezinho Mas ela meio que pediu uma desculpa E entendeu, né Começou a pensar um pouco diferente E agora a mesma coisa Se a galera não aprovar isso aqui no Congresso Eu acho que vai dar ruim pra eles Porque eu acho que a galera vai cair matando Porque não é uma coisa que eu diria assim Nossa, vai ferrar o país Ai, estão dizendo que o Brasil vai perder dinheiro Tá ligado? Galera, não vai Isso aqui é bom Vai movimentar a economia Vai chamar investidores Vai chamar as empresas pro Brasil Isso aqui é uma coisa muito boa Então não tem por que não passar Se eles não passarem É porque eles estão mais preocupados Com o aumento do salário deles, né Exato É essa a fadeza E é bom, né Pra gente ver aqueles que votaram contra essa PEC Pra gente já meter o cacete neles Daqui 4 anos Vamos ver se vocês vão ser votados de novo É, vamos ver se vocês vão conseguir manter aí os seus cargos Porque na boa, velho A gente tem que ficar de olho nisso Essa PEC É... Basicamente iria proibir os estados e os municípios A botar taxas sobre produtos E, cara A gente tendo isso Mais a proposta de redução de IPI Né, que a gente tava falando Nas últimas semanas, né A gente ficou falando muito sobre O que o Bolsonaro tava falando De reduzir os impostos Lembra? De reduzir o imposto de produto E tu viu que saiu uma notícia nova disso? Uhum Saiu, né Que ele pretende essa semana Já assinar Esse decreto, né Que reduz o IPI, mano Olha que maravilha Mano, imagina eu juntar essas duas Nossa Na mesma semana Que delícia Cara, é... Ia ser incrível Isenção de impostos E redução de produto industrializado Cara, ia ficar maravilhoso, velho Eu fico feliz E também tem aquela questão E também tem aquela questão De redução de produtos importados Que é eletrônicos Então pensa A empresa vem pro Brasil Bota a fábrica aqui Monta aqui E ainda tem redução de imposto Se ela traz os produtos, né As peças de fora Ah, sim Então pensa Barateia muito, velho Sim, cara Tem a chance de ser muito bom, cara É maravilhoso É tão bom finalmente, né Ter notícias positivas No mundo dos games E ainda mais aqui no Brasil, né No Brasil, velho Então eu fico muito feliz De ver que Como você falou É um pequeno passo É uma pequena vitória Mas o que tá acontecendo, cara A gente vê cada vez mais O mundo dos games Se metendo na política Em questão de Vamos lutar Pra reduzir esses impostos Vamos melhorar, né Vamos dar um jeito Na situação Que tá complicada Aqui no Brasil Então é bom A gente ter essas notícias positivas É bom a gente ter Essas novidades E ver que Diversos políticos Já estão se atualizando E como você mesmo falou A Leila do vôlei O Junior Bozella Falando as neiras Mas pesquisando depois Sobre Junior Groselha Junior Groselha Eles pesquisando E percebendo A seriedade da situação Que, cara Não é mais joguinho De criança A indústria dos games Hoje é uma força A ser respeitada A ser temida E a gente pode sim Andar lado a lado Com os políticos Pra gente poder ter Uma situação justa Em que a economia brasileira E a indústria brasileira De jogos Pode sim Crescer Como a gente já falou Várias vezes Quanto menos impostos Melhor Imposto é roubo Os caras estão ali Ganhando dinheiro pra nada Então assim Você pode virar e falar Que nem a Globo Tentou manipular lá Falando que Ah não O Brasil vai perder milhões Mas cara Cada milhão Que a gente perde Com imposto É milhão Que a gente ganha Na economia Que está sendo investido Na economia É o dinheiro no bolso Do brasileiro Gastando com outra coisa Exato E é aquela coisa Chamando empresas Lá de fora Para vir para cá E investir ainda mais Com criação de empregos Criação de novos produtos E melhorando a economia Do país Porque cara A gente está Num buraco A gente está Num poço econômico A gente está Numa crise E cara Esta é a solução É reduzir tributação E movimentar O interesse Estrangeiro Aqui no país É chamar as empresas Aqui Movimentar dinheiro E claramente A gente só consegue Isso também Com a redução de impostos Então tem mais É que aprovar tudo Tem que aprovar Todas essas reduções Com certeza E se O país Todos os serviços Básicos Que a gente paga Com o nosso dinheiro Suado todo mês Quando a gente compra Qualquer tipo de produto Tem imposto em cima Se tudo funcionasse Perfeitamente Eu nunca ia reclamar De imposto O problema é que a gente paga E não funciona Parece que o dinheiro Está indo para o lixo Esse é o grande problema Sem falar que É imposto sobre coisa Que não vai te agregar nada Não é um imposto Sobre educação Imposto de saúde Não É imposto tipo Cara Do produto Do produto Que você foi lá Fez E o país Quer ganhar em cima De você Entendeu Você está movimentando Conta no banco Cara Se você movimentar X dinheiro Pronto Eles já querem pegar Uma parcela Então é um nojo A tributação no Brasil É totalmente complicada De burocrática Tem que rolar uma reforma Tributada também Concordo Porque é super burocrático Super lento E super roubalheira É nojento Então é bom Ver algumas medidas Positivas E espero mais É que passe A gente vai ficar de olho Nessas novidades Sempre E atualizando vocês Aqui na central E cara Vamos esperar sempre Pelo melhor Para que o mundo Dos games do Brasil Fique cada vez Mais evoluído Positivo Que a gente Como consumidor Pague cada vez Menos Não é mesmo Portanto galera Qual que é a sua opinião Em relação a essa PEC A essa aprovação Vamos cruzar os dedos Para que ela seja Votada E que seja aprovada Mas deixa a sua opinião Nos comentários O que você pensa do assunto Vamos debater Beleza? Não se esqueça também De se inscrever E clicar no sininho De notificações Assim você não perde Nenhum upload Aqui na central Enfim Quem falou com vocês Foi o Lion e o White Muito obrigado Pela sua atenção Espero que vocês Tenham um ótimo dia E uma boa sorte Nos campos de batalha Até mais